Sei quanto você tentou não demonstrar a tua angústia, a dor que tu passou Pelo desprezo, pela incompreensão de um sentimento que Deus pôs em teu coração Sei todas as tuas intenções, sei que na graça tu amas todos Sem acepções, guardas no peito, muitas humilhações Busca o consolo, tu choras nas orações Tudo que sonhou, falas que foi em vão E que na vida nada tem pra ti razão Senhor, jamais pensei em passar por esta aprovação Somente a ti vou confiar E no fim eu sei que eu vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Sei que bem difícil é Ter na maior das amarguras Pouquinho de fé Mas Deus nesta canção Diz ao teu coração Tu não vai esperecer Vou te fazer vencer Oh O O Tenta Amém. Tudo que sonhou falas que foi em vão E que na vida nada tem pra ti razão Senhor, jamais pensei em passar por esta aprovação Somente a ti vou confiar E ao fim eu sei que eu vou cantar 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 Vou cantar